Eu não quero um trem, eu quero que não entrem nada, não devem ter uma arma aí para que tenham um trabalhador todo dia sem fazer nada. Para isso, disseram-lhe. Foram eles um trem, mas não devem ser nada dentro. É que devem pensar em forma de tudo. Não queremos um trem. Isso é o chão. E aí, a ver, os que são recuperados para trás. Os que não recuperam para lá. Vamos, vamos, vamos. E aí, os que não recuperam para trás.